Aí ó, o peixe que a gente acabou de pegar, ó Acabamos de pegar eles, ó Não precisamos nem de vara pra pegar, tá vendo? Respeita a minha história Antes de bater no peito, julga, baixa a bola Procure saber que eu sou minha trajetória Não foi da noite pro dia, da água pro vinho, eu confesso Que demorou... Tem nada pra fazer, ó Não foi da noite pro dia, da água pro vinho, eu confesso Que demorou... Eu, eu, sou do tempo que o asfalto era fora de cogitação aqui A chuva caiu, o futebol era na lama Passageiro do tormento, visitei a fome, nunca desisti Um por amor, dois pelo funk, consequência, fama Vou passar a visão aqui, ó Abre e sobe se quiser, tá? Lançou um carrão legal, dobra a humildade Foi pra uma goma melhor, dobra a humildade Conquistou um ronetão, dobra a humildade Muita calma na soberba, imita a simplicidade Vou ter que falar Recolha o que nós plantamos, são quinze anos Quinze anos? São dezessete, né? Mas vamos falar que é quinze, né? São quinze anos, não dias, eu tava lá bem Quando tudo começou A tua cara da noite, paga de soberania Respeito quem pôde chegar Onde a gente chegou Ai, foi foda, né? Quem, 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 quem tava lá? Quando os relíquias fincaram nossa bandeira Eu tava, você não, né? Deixa eu falar Pés e no chão, bebê Não fala besteira Quem, 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 quem tava lá? Quando os relíquias fincaram nossa bandeira Eu tava, você não, né? Quero uma vida louca Sem ninguém pra se apegar E bota os grave pra tremer Que hoje eu vou até o amanhecer Já cansei dessa vida à toa Quero uma vida louca E bota os grave pra tremer Que hoje eu vou até o amanhecer Já cansei dessa vida à toa Quero uma vida louca Traz o whisky, tá na geladeira Cuidado, os mano deitado Essas mina tão tudo sem roupa Resultado dos copos virado Tô despreocupado com o dia seguinte Tô nem vendo o tempo passar Fiz amizade com essa madruga A culpa é dela se eu não acordar Chapa, a noite inteira Esquecer dos problemas, sair de bobeira E hoje eu tô pensando em dar um spinote ali E vida de playboy Isso não é pra mim E bota os grave pra tremer Que hoje eu vou até o amanhecer Já cansei dessa vida à toa Quero uma vida louca E bota os grave pra tremer Que hoje eu vou até o amanhecer Já cansei dessa vida à toa Quero uma vida louca E bota os grave pra tremer Que hoje eu vou até o amanhecer Já cansei dessa vida à toa Quero uma vida louca